Oiê, pessoas! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente para falar sobre quem, quem, quem a raça mais pedida por vocês sobre o American Pit Blue Perrier Segue a vinheta! O Pit Bull é um dos cães mais determinados que eu conheço Como um bom terrier, não costumam desistir de suas escolhas e decisões Tem personalidade forte e muita energia Precisam de muita dedicação dos donos para se manterem equilibrados Ele foi inicialmente criado para combate entre cães As famosas Bull Baiting, ou rinhas O que torna eles mais difíceis no convívio entre outros cães e animais Porém, nada é impossível Existem muitos Pit Bulls convivendo harmoniosamente entre outros cães e animais Deve-se ter cuidado e atenção a esse fato Em contrapartida, desde sua criação inicial Era extremamente proibido que um Pit Bull fosse agressivo com pessoas Durante as brigas, muitas vezes era necessária a intervenção humana Para separar os cães E eles jamais poderiam voltar sua agressividade para as pessoas Cães que tinham esse comportamento eram banidos da criação Então, por que os Pit Bulls sofrem tanto preconceito da sociedade em relação a sua agressividade? E por que houve tantos ataques dessa raça a seres humanos há pouco tempo atrás? É simples entender isso Primeiramente vem a criação, o fundo de quintal e o mercado negro de filhotes Que insisto em criticar em praticamente todos os meus vídeos de guia de raças Quando você adquire um filhote por ele ser mais barato De uma criação ilegal e sem conhecimento de temperamento Você se expõe a ter cães fora do padrão Tanto fisicamente, como na saúde e no comportamento, em qualquer raça O Pit Bull, há pouco tempo, estava na moda O que incentivou essa criação errônea Os cães começaram a serem criados sem controle E com desvios graves de temperamento Outro motivo é a criação da família que o comprou Cães que são criados presos em correntes, sem brincar Para guardas sem adestramento Onde as pessoas incentivam a sua agressividade de uma forma errada Maltratados ou mimados demais Que nesse caso, por se tratar de um cão de personalidade muito forte Um cão criado sem limites pode ficar totalmente sem controle Mas o motivo para a fuma de mal é o desserviço da mídia em cima dessa raça Que fez muito sensacionalismo em cima de casos isolados de agressividade Não passando as informações importantes para a população Sobre a vida que tais cães levavam Por incrível que pareça, os cães de pequeno porte São os que mais mordem e atacam as pessoas Porém, pela sua pouca força e pouco poder físico Além das carinhas de fofos que eles têm Não são vistos como terríveis Enquanto o Pit Bull com a aparência forte e imponente que tem E seu poder físico para machucar alguém Acabam obviamente saindo como vilão Mesmo que a quantidade de ataques seja extremamente menor Vamos falar agora sobre o comportamento do Pit Bull Esse cão é extremamente esportista Pelo seu físico forte e resistente e a sua alta energia Pessoas inteligentes começaram a tirá-los da rinha e colocá-los no esporte E deu muito certo Tão certo que hoje temos equipes de treinamento especializadas em Game Dog Que é um esporte criado especificamente para pits Como saltos e desafios variados de mordida, força e resistência E os pits simplesmente arrasam nessas competições E é óbvio que por serem cães tão energéticos não devem ser criados sozinhos no quintal Por famílias que não tem tempo e que não tem o mesmo nível de energia que ele Para levá-lo para passear, se exercitar, brincar e gastar muita energia O adestramento também auxilia nesse processo Pois desafia a mente do Pit e faz com que eles se tornem mais equilibrados Já com as crianças os Pit Bulls são ótimos Por terem força e estrutura para aguentar as brincadeiras mais bruscas Porém, não recomendo jamais deixar um pit sozinho com uma criança Pois, como vocês já sabem, eles são muito fortes E podem derrubar e machucar em uma brincadeira boba Já com adolescentes a tendência é dar muito certo Os jovens geralmente adoram passear com seus pits E costumam ter a mesma energia E as brincadeiras brutas são aguentadas dos dois lados Super recomendado Com outros cães e animais deve-se ter um pouco mais de cuidado Socializar o filhote bem novinho e procurar orientação sobre qual raça poderá conviver com seu pit É muito importante Prefira sexo oposto e raças que são menos temperamentais Mas que tenham o mesmo nível de energia e cor Por exemplo, um Pit Bull e um labrador juntos dá muito certo O adestramento do Pit Bull costuma ser tranquilo Eles respondem bem e aprendem com muita facilidade Gostam de desafios e no geral são muito motivados a aprender Principalmente se o adestramento envolver brinquedos e comidas São dois estímulos que dão muito certo com essa raça O treinamento de guarda não deve ser o principal objetivo dos donos Embora alguns pits se saem ótimos como guardiões quando bem treinados Essa raça não foi criada com esse objetivo Geneticamente eles não são agressivos com humanos Nem sempre seu Pit Bull se sairá bem nessa tarefa Um filhote para guarda tem que ser muito bem selecionado Se o seu objetivo for guarda, escolha uma raça mais adequada Os principais problemas de saúde dos pits são as alergias em geral E os problemas de pele como sarna demordéssica Nesse caso você consegue evitar se adquirir um filhote cujos pais não tem a doença Cuidado com os exemplares brancos no sol São muito propensos a queimaduras de pele Necessitando de protetor solar próprio para os cães Displasia coxa femoral pode ser evitada se adquirir um filhote de canil confiável Que controla suas matrizes e seus padreadores Tem raio-x comprovando a inexistência desse problema em todos os seus cães E nem não é aconselhável criar um Pit Bull em piso liso Além de sempre averiguar no veterinário como estão as articulações do seu atleta Alguns pits podem ter problemas cardíacos desde o nascimento Então sempre consulte o melhor amigo do seu cão, o veterinário E agora nós vamos falar de um assunto sério Eu não posso deixar de alertar vocês sobre o perigo de se adquirir cães de caninhas ilegais Fábricas de filhotes por exemplo Sites de internet, alguns pet shops e criação fundo de quintal Pois são cães criados com interesse apenas no dinheiro Sem o devido conhecimento de saúde e temperamento Mas geralmente vendem gatos por lebre mais baratos E os cães podem ter desvios temperamentais graves Doenças, serem mestiços e além de tudo isso você estará financiando o mercado negro de animais Quando eu digo para vocês terem cuidado ao adquirir filhotes de pet shop Eu não quero dizer que todas as feirinhas de cães e todos os pet shops estão errados em vender filhotes Não, eu apenas quero dizer que você tem como direito conhecer o canil Conhecer os pais dos filhotes, conhecer a família que está criando esses animais Por que? Se o pet shop não quiser passar o telefone do canil ou o canil não permitir visitas Pode se tratar de uma fábrica de filhotes O que é muito perigoso e totalmente ilegal São cães criados em péssimas condições Alguém aí já deve ter visto Principalmente quando a Luisa Mel encontrou aqueles 300 animais em péssimas condições Dentro de um canil que era registrado, os filhotes tinham pedigree e mesmo assim eram tratados de qualquer jeito Então sempre visite o lugar, vai conhecer os pais, conheça, converse com os donos do canil Veja a higiene, veja se tem veterinário que assina pelo canil Isso é muito importante, não só pelo fato de evitar o mercado negro de animais Mas você vai adquirir um cão saudável Um cão sem problemas de doença Um cão equilibrado Um filhote correto Para isso, não tem preço Esse animal vai conviver com você cerca de 15 anos Então, todo cuidado é pouco Vale a pena você economizar e guardar dinheiro por um tempo para comprar um filhote de qualidade Que foi criado com amor, carinho e muito respeito Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vi bastante informação, lindas fotos Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre a raça Pode comentar aqui embaixo, pode perguntar Porque se for o caso, eu faço uma segunda parte desse vídeo Se você tem o seu pitch, comenta aqui como é que ele se comporta Como é que ele é, que eu quero muito saber E se vocês quiserem, nós temos também um grupo no Facebook chamado Cão em Foco Educação Canina Vocês podem ir lá pedir para participar E aí vocês mandam a foto dos cães de vocês E aí quem sabe eu não faça aqui no final de cada guia de raça um videozinho com fotos dos cãezinhos dos meus seguidores Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Curtir o vídeo se você gostou Compartilhar para os seus amigos Vai passando para todo mundo Apoia aí o nosso trabalho para a gente poder continuar a seguir motivado, tá bom? Muito obrigada Beijo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai ai